E aí galera, tubarão na área, tá vendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje tá espetacular galera, espetacular, olha isso aí, meu camarada ói sinistro postou um vídeo faz umas meia hora aí sobre esse detalhe que eu não tinha observado ainda E acredito que muitos de vocês também não observaram galera, olha isso, estamos indo no vendedor, vamos lá, vamos lá, é que eu tô todo equipado aqui galera, tô todo equipado aqui, quer ver? Eu vou fazer o seguinte, vou tirar, não vou desequipar porcaria toda aqui ó galera, olha isso, tem alguma coisa em comum aí? Olha lá, deixa eu botar virado pra cá, olha isso, cara, o vendedor e o nosso personagem são irmãos, são irmãos gêmeos, cara, é um detalhe muito top, olha isso Só a cuequinha ali, igual, o cabelo é igual, a barba é igual, o corpo é igual, só a camiseta, que nós não temos essa camiseta no jogo ainda, será galera? Deixa no comentário de vocês aí, se o vendedor é nosso irmão, valeu irmãos gêmeos, porque, ah mas os personagens são parecidos, pior que não, tem o curandeiro que não se parece, o zumbi tem um diferente do outro Entendeu? Um detalhe muito marcante aí, quem sabe né galera, quem sabe, deixa aí no comentário o que vocês acham aí galera, olha isso ó, a gente precisa de, a gente precisa de atadura, a gente precisa de primeiro socorro e a gente precisa de álcool Galera, então, como a ideia foi do meu camarada do Oi Sinistro, eu quero ver geral, geral mesmo, que tá fechadão com o tubarão, dá um pulo agora lá no canal do Oi Sinistro Pra ver o vídeo original, que vai tá aqui na descrição do vídeo, o link dele, valeu? Vai lá, hashtag tuba, só isso, hashtag tuba nos comentários Vamos geral, vamos fazer essa surpresa pra ele lá, vamos bombar lá o canal dele galera, eu quero ver hoje 500 pessoas visitando o canal dele e se inscrevendo Dá essa moral, eu sei que você pode, e esse vídeo aqui eu gostaria de pedir uma meta de mil likes, galera, mil likes mesmo, vamos com tudo, vamos com força total Deixa eu pegar de novo aqui galera, é, esses equipamentos aqui, beleza, show de bola galera, mas é o seguinte, antes, eu vou fazer o seguinte, antes eu vou invadir aquele caixote que tem ali Vamos ver se vai dar tempo cara, vamos ver se vai dar tempo, que eu não sei se eu tenho energia, eu vou ter que gastar um ouro aqui na energia aqui, se for preciso Cara, eu quero pegar aquela caixinha lá, cadê? Aqui ó, 39 segundos, vamos botar correr, botei correr, comprar aqui, vamos correr, será que chega tempo galera? Olha isso Vai chegar tempo sim, vai chegar tempo sim, vamos equipar aqui pra gente ir bonito lá galera, depois a gente vai lá pegar aquele, aquelas paradas lá do vendedor lá, pra gente trocar tempo E depois a gente vai fazendo a destruiçãozinha aí, pra ser meu XPzinho, que é top, olha esse, caraca, na marca do pênalti, top demais Mas mesmo se eu estivesse botando pra correr, eu acho que chegaria, mas vamos lá, vamos lá que, aqui é insanidade Galera, passa no canal do meu camaradão e sinistro, a ideia foi dele, entendeu? Pô, o vendedor é irmão do... Muito top mesmo cara, o vendedor é irmão do... do nosso personagem aqui cara, é o nosso irmão galera Impressionante mesmo, não tinha reparado isso, ele pô, falou comigo, eu falei, pô, aí ele falou que ia gravar, eu falei, pô, vou gravar também Então vamos fazer essa surpresa aí, vamos gerar um em massa lá no canal dele, lá dessa moral lá, valeu galera? Vamos gerar o lado dessa moral e... e vamos aqui, vamos fazer um XPzinho aqui, até a gente abrir esse caixote aqui ó Beleza, show, vai cuspir na mãe cara, vai cuspir na mãe, cuspir de novo cara, errei aqui Pô, beleza, beleza, vamos pegar ali uma paradinha ali, vamos comer logo essa fruta aqui galera, vamos comer logo essa fruta aqui Eu sei que a gente vai chegar no caixote, sempre vai vir um otário aqui perturbar, quer ver? Toda vez é isso, ó, não deixa a gente abrir o caixote de vez Vamos lá galera, vamos lá, deixa aí no comentário o que vocês acham aí Opa, vamos pegar, opa, uma glockzinha, show de bola Deixa, ó, não falei aqui, havia um lobo mau, só que ele veio atrasado dessa vez Deixa no comentário galera, o que vocês acham aí Vamos matar todos os zumbis que tem aqui, vamos matar todos os zumbis que tem aqui Deixa no comentário o que vocês acham do... Do vendedor, tem um grau de parentesco no jogo aí com a gente, valeu? Vamos lá, vamos lá, essa peca todo mundo aí, ó, show, só porradão, só porradão Só porradão na cara aqui, aqui é insanidade Ah, não vamos perder tempo aqui não, beleza, vamos lá, vamos lá Repara o barulho no fundo não galera, tem o pessoal falando, tem música rolando E a parada tá comendo solta aqui, a festa tá comendo solta aqui no vizinho aqui Que aqui na área onde eu moro aqui é insanidade, mano, quando não tá gravando é festa, é churrasco Mas vamos lá, vamos lá galera, vamos lá que... Que beleza, show, show de bola Eu só não posso esquecer o que é pra pegar lá no vendedor galera, eu acho que eu esqueci já Eu acho que eu já esqueci, mas vamos lá, vamos com tudo Vamos com tudo, vamos direto pra casa aqui galera E vamos ver, vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, ó Ah, vem esse otário aqui, toma Já era, caiu na minha frente aqui, a gente pega o que tem ali, beleza, show Vamos lá, vamos lá, vamos pra casa aqui galera E eu já vou partir pro vendedor Nosso irmão, porra, nosso irmão tá mercenário malandro Porra, tá vendo com as paradas a cara aí pra gente, rapaz Não sei como é que funciona essa parada aí não Beleza? Vou... Vou voltar pra casa aqui, pegar as paradas aqui, eu já volto Então galera, voltei aqui, ó, já peguei as paradas todas aqui Vamos partir lá pro vendedor lá Eu não vi quanto tempo tem o vendedor, né cara? Não vi quanto tempo tem lá pro vendedor lá Sumir, mas acho que tem bastante tempo Dá pra gente ir de boa lá, gastar a nossa energia aqui de boa, beleza? Vamos clicar aqui em andar Vou mostrar aqui pra vocês aqui Eu fui lá rapidão lá, pro vídeo não ficar muito longo Porque eu ainda quero invadir uma floresta dessa daí Eu demoro ela pra ter deixado as paradas todas lá, mas Não tem problema não A gente vai subindo pra fazer XP, cara Nossa ideia aqui é fazer XP E vamos lá, eu posso ir ali no bunker ali O que que eu vou fazer? Eu vou deixar no bunker as paradas ali E invado... Quer ver? Vou invadir essa pedreira aqui nível... Vou invadir essa floresta nível 2 ali, galera Vamos invadir essa floresta nível 2 Vamos lá, vamos pegar aqui com o que o vendedor tem pra gente aqui Nosso camarada, nossos irmãos gêmeos E vamos lá, vamos com tudo que ali era aqui Cara, é muito top mesmo, cara Eu não tinha pensado nisso Acredito que lá na frente vai ser informado alguma situação aí desse tipo Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que o vendedor tem pra gente aí, galera Vamos ver se a gente conseguiu as paradas todinhas mesmo Beleza, show de bola, ó Gravei, gravei na memória Vamos pegar esse baúzinho aqui Galera, vamos fazer o seguinte Eu não vou abrir esse baú junto com vocês Eu tô juntando o baúzinho do vendedor pra abrir Pelo menos os 5 junto com vocês Pra gente ver se a gente vai ter sorte, valeu? Vamos pegar aqui as paradinhas todinhas aqui de volta Vamos deixar zerada ali Pô, a gente podia ir trocando, né, galera? Toda vez que a gente tivesse a parada ali A gente podia ir lá trocar, beleza? Então vamos mandar um... Vamos mandar um belezinha pro camarada aí, ó Show! Um alto, se apertar o alto, cai na porrada com ele Eu não vou brigar com o irmão, né, cara? Não vou, não vou mesmo, galera Mil likes nesse vídeo Passa lá no canal do Oi Sinistro Galera, se inscreve Eu quero ver 500 pessoas lá Bombando o canal dele, cara Bombando mesmo E a gente vai fazer aquela famosa Silbida de XP ali Eu vou mandar ali, beleza? Vamos guardar tudinho que tem ali Depois a gente pega e volta Pega ali Usa essa estratégia aí, galera Eu dei molezinho ali Era pra ter esvaziado Mas... Beleza, tamo junto E misturado Vamos lá, vamos lá Que... Muito obrigado, galera Muito obrigado mesmo Vocês tão mitando aí Tão ajudando demais o tubarão nos vídeos Isso aí que é o importante Vamos lá, já chegou de noite aqui Eu só tô com uma arma, galera Só tô com uma arma só aqui Vamos guardar as paradas todinhas aqui, ó Guardar tudinho Vou levar a Glock, galera Vou levar a Glock Qualquer coisa a gente... Vamos ver Comida nós tomamos 100% Eu peguei comida lá Beleza, show Vamos levar a frutinha A frutinha a gente leva E levar a Glock aqui também, valeu? Qualquer coisa a gente usa a Glock Se acabar... É só ter a nossa arma aí Porque a gente vai invadir a floresta Nível 2 ali Acho que eu vou invadir a pedreira Nível 2, cara A gente precisa mais de ferro Do que madeira, cara Vou fazer o seguinte Vou invadir a... A pedreira Opa, outra caixinha de evento, galera Uma caixa... Ah, vou invadir a caixa Vem de novo aqui pra gente aqui, ó, galera Só porque a gente tem que... Não tem a parada aí Vou colocar a correr Vou meter a propaganda aqui, galera E já volto Então, galera Chegamos daqui, ó Vamos lá Vamos botar uma corridinha aqui Vamos pegar logo O que que tem nesse eventozinho aí pra gente, galera O avião nunca mais apareceu aqui, cara Nunca mais Parece que é isso daí mesmo É só com os níveis mais baixos, cara Depois que tu sobe de nível aí Fica muito difícil Muito complicado mesmo Então, mas, vamos lá Vamos lá que vem um zumbi que a gente consegue Pegar nessa paradinha aí Tomara que venha uma outra pistolinha Pra gente ficar bonito na fita E vamos destruir todo mundo aqui que tiver Vamos pegar todos os zumbis que tem aqui na parada aqui E vamos lá, galera Quero ver aí você colocar É... Inscrito novo, galera Hashtag inscrito novo, valeu? Dá essa moral pro tubarão aí Quero ver Hashtag inscrito novo Vamos cair pra dentro aqui Quebrando todo mundo de frente mesmo Já rei ali no chão aí Pega a cordinha aí Pega o outro aqui, ó Ó, show Esse daqui é de 80 Mais forte Mas nada aqui Opa, o cartãozinho Ah, beleza Show Opa, tá vindo Tá vindo quem ali? Aquele palhaço ali Beleza Show Uma Duas Beleza Toma, seu otário Dessa vez tu se deu mal Dessa vez tu se deu mal Vamos matar todos os zumbis aqui, ó Show Ó, beleza O otário ali não me viu O otário lá não me viu Vou pegar o outro ali dali, ó Vamos ver Show Devagarinho Toma no cucurucu Já cai de remaiado, galera Já cai de remaiado ali Beleza Vamos pegar esse outro aqui por trás aqui, ó Depois a gente vai fazer a limpeza aqui Que a gente precisa desses recursos aqui, galera, ó Ó, show O outro não viu a gente Depois a gente pega tudo que tem ali direito Depois a gente pega tudo que tem direito O negócio aqui no miudinho aqui, ó Já veio um palhaço aqui, ó Show Beleza Tapeca ele, ó Ó, top Caiu aqui, ó Pega a cordinha aí pra gente Vamos pegar aquela parada ali Vamos pegar aquele otário ali, ó Beleza Show Ó Ah, ele foi direto Ele foi direto Mas tá maneiro, galera Vamos pegar a parada aqui Vamos ver o que tem logo aqui nesse Vamos pegar esse viadinho aqui, beleza Tem uma carnezinha ali Que a gente não precisa se preocupar muito, não Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Será que vem coisa boa aqui pra gente? Cartãozinho vermelho E uma glockzinha Tava show Tava de bom tamanho Vamos lá A caixinha do evento é sempre bom, né Sempre bom mesmo Ô, vem um facãozão aqui, ó Galera, ó Tá ruim não Tá bom Vamos lá Vamos passando aqui Vamos pegar logo esse Seu otário Onde frente será que dá de frente? Dá nada Dá nada Já tinha visto a gente Beleza Vamos pegar fruta aqui, ó Vamos comer esse bifão aqui Vamos Show 100% aqui 100% aqui O que vem pra gente aí Corda aí Beleza Fruta aqui, galera Aqui acho que não dá pra fazer Muita coisa que eu não trouxe armamento, né Galera Não trouxe armamento Beleza, galera Vou deixar o vídeo rolando aí No automático aí Valeu Pra gente poder subir um XPzinho junto com vocês aí Pega a pedra ali Vamos limpar essa área aqui Que é pequenininha, né Essa área que a gente limpa rapidinho E ficar 100% full Beleza Vou deixar aqui rolando aqui junto com vocês Galera Vou te pedir mil likes nesse vídeo Eu sei que vocês conseguem Novamente Se inscreve no canal Você que não é inscrito Tá vendo o zumbi ali, ó Dá essa moral aí Passa no canal do meu camarada Da Oz Sinistro Ele que teve a ideia aí De passar pra mim Que o vendedor É a mesma pessoa Eu falei Pô, deve ser irmão, cara Aí que conversamos lá Pra mim é irmão gêmeos, cara Deve ter alguma coisa no futuro aí Eu vou mandar uma mensagem pro jogo Perguntando se tem algum Grau de parentesco, cara Vai que tem, né Vai que tem Beleza, galera Espero que tenham gostado do vídeo Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.